Salve, salve investidores! Hoje vamos falar sobre dividendos inteligentes para o mês de outubro, aquelas empresas que tem costume de anunciar dividendos em outubro. É o caso aqui da Isacetep, pessoal do Banco Santander e também da Klabin. Vamos falar sobre possíveis data dos anúncios de dividendos, vamos olhar também para o preço teto dessas empresas ou preço justo, como vocês queiram chamar. Vamos fazer projeções de dividendos ainda desse ano de 2023 e também, já pensando lá na frente, no ano que vem, vamos fazer projeções aqui para 2024, tá bom? Então, pessoal, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho sempre para receber vídeos como esse e não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, tá ok? Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a Isacetep ou Transmissão Paulista, abrindo agenda aqui de eventos da companhia, né? Anotem aí, no dia 30 do 10, a empresa vai divulgar o resultado do terceiro trimestre de 2023, tá bom? E logo em seguida, pessoal, no dia 31 do 10, a empresa vai fazer a teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2023. E geralmente, pessoal, após aí a teleconferência dos resultados, as empresas têm o costume de anunciar dividendos, tá bom? Assim a gente espera. Olhando aqui o mapa, né, de calor dos proventos, pessoal, a gente espera aí que a Isa, né, ela anuncie aqui em outubro, né, os dividendos e logo pague em novembro, tá? Um movimento muito parecido do que aconteceu em 2021, tá bom? Assim a gente espera, pessoal. Eu também sou acionista aí da Isacetep, andei comprando bastante nesse mês, né, a Isacetep, espero que ela pague aí os dividendos em novembro, tá bom? Bom, pessoal, vamos usar aqui a plataforma AGF+, pra fazer análise aqui da companhia, né, eu vou aumentar um pouquinho aqui pra melhorar a visualização. Cotação atual da companhia, R$22,59, o que tá mais barato, né, do que o preço teto projetivo, R$26,90. E também mais barato aí que o preço teto médio, né, R$32,78, tá bom? O que seria o preço teto médio? A plataforma pega ali o dividendo dos últimos seis anos e faz uma média. Então, repetindo aí, pessoal, a cotação atual da empresa tá mais barata do que o preço teto projetivo e o preço teto médio da plataforma AGF+, tá bom? Descendo aqui, né, falando aí de mapa de dividendo inteligente, a plataforma também coloca aqui outubro como um possível mês de anúncio de dividendos. Já quando a gente olha aqui pro dividendo projetivo, né, 2023, a plataforma coloca aqui um dividendo projetivo pra empresa de R$1,61, sendo que lá em abril, a empresa já pagou R$1,06, né, mas isso aqui foi referente ainda ao ano de 2022. Então, não sabemos ainda como vai ficar isso aqui, né, se a Isacetap vai pagar esses R$1,61, ou se ela vai descontar esse dividendo aí que ela já pagou em abril, né, ficaria aí R$0,55 ainda pra pagar dentro desse ano. Mas, passando aqui pro ano de 2024, né, projeções já pro ano que vem, tá bem mais interessante, né, a plataforma já projeta aqui um dividendo de R$2,03 pra empresa. Já falando aqui do Banco Santander, pessoal, calendário de eventos do banco, né, anotem aí, dia 25 do 10, teremos aí os resultados do terceiro trimestre de 2023 antes da abertura do mercado, tá bom? E ainda no dia 25 do 10, teremos aí a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2023, né, e como já sabemos, logo após a teleconferência de resultados, as empresas têm o costume de anunciar dividendos, vamos ficar de olho aí no Banco Santander. Bom, olhando aqui pro mapa de dividendos, né, do Banco Santander, no ano passado, o ano de 2022, pessoal, foi assim, né, eles anunciaram o dividendo aqui em outubro, né, e fizeram aí um pagamento aqui em novembro, tá bom? Espera-se, pessoal, que esse ano de 2023 aconteça a mesma coisa, né, aconteça um anúncio aqui em outubro e o pagamento ocorra aqui logo em seguida em novembro. Bom, pessoal, vamos falar aqui agora das ações Samb11, né, as Units do Banco Santander, e olha só, cotação atual R$26,68, né, tá bem mais cara do que o preço teto projetivo pela plataforma IGF+, né, R$22,40 já é um ponto de atenção, já temos que ficar ligado nisso aqui, tá bom, pessoal? Apesar que o preço teto médio tá bem acima, né, mas eu dou mais importância aqui para as projeções, né, com o preço teto projetivo. Bom, sabemos também que o Banco Santander tem as ações Samb4, né, e Samb3, pessoal. No finalzinho do vídeo eu vou colocar uma tabela, né, com todas essas informações, vai ficar bem mais fácil, tá bom? Podem ficar tranquilos. Bom, seguindo aqui, MDI, Mapa do Dividendo Inteligente, a plataforma IGF+, também coloca aqui o mês de outubro como um possível mês de anúncios de dividendos do Banco Santander, né, vamos ficar ligado nisso aí. Olhando aqui para o ano de 2023, né, a plataforma IGF+, projetou R$1,34 de dividendos, mas o banco já fez aí um pagamento de R$1,26, né, então se a gente diminuir o projetivo pelos dividendos pagos, vai dar mais ou menos aí R$0,08 ainda que falta o banco pagar ter dividendos em 2023, né, então vamos aguardar para ver se o banco vai pagar só isso mesmo ou se tem mais alguma coisa aí para o banco pagar os acionistas, tá bom? Fato é, pessoal, que em 2024 vai ser bem melhor, né, a plataforma está projetando aí cerca de R$1,64 de dividendos. Bom, e agora vamos falar aqui da Klabin, né, pessoal, olhando aqui para o mês de outubro, e aí a gente tem aqui no dia 25 de outubro, né, a divulgação dos resultados, e no dia 26 a teleconferência de resultados, né, a gente sabe que após a teleconferência de resultados, geralmente a empresa solta o anúncio de dividendos, né, então vamos ficar ligado aí no dia 26 para o anúncio aqui da Klabin, pessoal. Quando a gente olha o mapa de calor aqui dos proventos, né, da Klabin, ela tem o costume de pagar dividendos de forma trimestral, né, ou seja, quatro vezes no ano. Então pode ver que a Klabin já pagou dividendos aqui em fevereiro, também pagou dividendos aqui em maio, agosto, e agora muito provavelmente que ela anuncie dividendos, né, aqui no mês de outubro e faça mais um pagamento aqui no mês de novembro, tá bom? Isso é prática da Klabin, tá ok? Então, pessoal, vamos fazer análise aqui no TICT-KLBN4. Olhando aqui, pessoal, para a cotação atual da Klabin, né, está em R$4,71, né, e aí quando a gente olha aqui para o preço teto projetivo, né, R$4,15, a gente já liga o sinal de alerta, né, porque a cotação está muito mais alta aqui que o preço teto projetivo. Descendo aqui um pouquinho, pessoal, a gente pode ver também que a plataforma coloca, né, o mês de outubro como o mês de possível anúncio de pagamento de dividendos da Klabin. Precisa ficar em alerta aqui com o possível anúncio da empresa. Olhando aqui para 2023, pessoal, a plataforma AGF+, ela projetou um dividendo aqui de R$0,25, né, arredondando. Sabendo que a Klabin, ela já pagou ali cerca de R$0,18, né, arredondando R$0,19 no TICT-KLBN4, tá bom? E se a gente pegar aqui o projetivo para 2023 e diminuir com o que a Klabin já pagou, provavelmente ela vai pagar mais R$0,06 em novembro, né, para cada ação KLBN4 e muito provavelmente KLBN3 também, tá ok? E quando a gente olha aqui para o ano de 2024, né, não melhora tanto assim, né, é um dividendo de projetivo muito próximo do que foi 2023. Cerca aí de R$0,24 para as ações KLBN4 e KLBN3, tá bom? Essa é a planilha, pessoal, com os projetivos para 2024, tá bom? Botei todas as informações aqui. Lembrando que a cotação, né, é no momento da gravação desse vídeo, então eu vou deixar essa planilha na descrição do vídeo. Se vocês quiserem baixar, é só clicar lá no link, e aí depois vocês podem trocar aqui a cotação e botar a cotação do momento atual, tá bom? Lembrando, pessoal, isso aqui é um projetivo, né, da plataforma AGF+, para essas ações, né, e uma observação aqui é que a Klabin, né, está com dividend yield baixo, né, em relação ao projetivo e a cotação atual. Significa que a cotação da Klabin subiu muito nos últimos dias, né, e está dando dividend yield bem baixo, tá bom? E aqui seria o preço teto projetivo, né, considerando o dividendo projetivo para 2024, né, em comparação à cotação atual, tá bom? Está aí a planilha, é só baixar aí no link da descrição do vídeo, tá bom? Meu vídeo vai ficando por aqui, desejo a todos bons investimentos e fui!